20 suspeitos de participar da maior quadrilha do país são presos em operações na grande São Paulo e no interior do estado. A polícia conseguiu apreender documentos que explicam como a organização criminosa funcionava. Queda de helicóptero em área residencial deixa 3 mortos em Santa Catarina. O helicóptero foi sequestrado e prestava serviço para o parque Beto Carreiro. Execução e pânico em Reduto Boêmio do Rio de Janeiro. Dois homens morreram e um taxista foi paliado. Chinesa que estava desaparecida é achada morta na casa de um vizinho em São Paulo. Uma criança de 7 anos morre soterrada em deslizamento em Petrópolis, na região serrana do Rio. Em carta enviada à Procuradora-Geral da República, o presidente Michel Temer contesta a inclusão do nome dele em inquérito sobre repasse de propina. Tumulto em Clássico do Recife deixa 60 feridos. Multidão participa de funeral do jogador da Fiorentina que morreu domingo. Elas do comando dobram o número de licenças para mulheres pilotos de avião no Brasil. Nossa, que legal, eu consigo fazer uma máquina de tantas toneladas pousar com segurança. Imagens inéditas de Júpiter mostram que o planeta gigante tem mosaico de ciclones nos polos. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Cinco integrantes de uma facção criminosa foram presos hoje na Grande São Paulo. Os suspeitos faziam parte de um núcleo de roubo de carros, celulares e caixas eletrônicos para arrecadar dinheiro para a organização. Outras 15 pessoas suspeitas de integrar a mesma facção criminosa foram presas na região de Arassatuba, interior de São Paulo. Tiroteio, pânico e mortes. No reduto boêmio da Zona Sul do Rio de Janeiro, dois homens foram executados e um taxista foi atingido por uma bala. Uma mulher é morta depois de reatar o relacionamento com o ex-companheiro. Ela já tinha sido ameaçada e agredida pelo assassino. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. São, em média, 12 mortes por dia. Um chinês confessou o sequestro e assassinato da vizinha, também chinesa, em São Paulo. Ele chegou a pedir à família 200 mil reais de resgate. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma criança de 7 anos morreu soterrada em um deslizamento no distrito da Posse, em Petrópolis. Chove forte na região serrana do Rio de Janeiro há quase uma semana. O distrito de Visconde de Mauá, um dos destinos turísticos mais importantes do sul fluminense, está praticamente isolado. Um forte temporal interditou o principal acesso à região. E os moradores já começam a sofrer com o desabastecimento e também com a falta de turistas. Há muita variação de nebulosidade no país e a chuva forte continua entre o leste mineiro e o Espírito Santo. Em Belo Horizonte, um casal ficou ferido depois que um barranco cedeu. Em Santos, no litoral paulista, a entrada da cidade ficou alagada. A frente fria avança pela costa do sudeste, causando temporais. Além disso, o fenômeno conhecido como Alta da Bolívia, um anticiclone, faz chover no centro do Brasil. Chove em forma de pancadas no fim da tarde em quase todo o país. Na região sul, o sol predomina por causa de uma massa de ar seco. A máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre e aos 33 no Recife. Em São Paulo, as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora. Máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte e Brasília, o dia será chuvoso e a máxima não passa dos 26. Em Goiás, chove forte e há risco para temporais, inclusive com queda de granizo no norte do estado. Em Goiânia, faz calor de 32 graus. Foi enterrado hoje o corpo do baixista da banda Afroregue, que morreu eletrocutado ao encostar numa grade energizada no Rio de Janeiro. Ele também foi furtado. A polícia ainda investiga quem será responsabilizado pelo choque. E se no futebol existe a janela de transferência, um prazo para os clubes comprarem e venderem jogadores no exterior? Na política, a janela partidária é a chance para reforçar as bancadas. A partir de hoje, as mudanças estão liberadas e o troca-troca na Câmara Federal já começou. Os deputados Alessandro Molon e Aliel Machado disseram que trocaram de partido por questões ideológicas e que o PSB está empenhado em combater a injustiça social. Rodrigo Maia, do Democratas, e Ciro Gomes, do PDT, lançaram as pré-candidaturas à presidência da República. Os dois têm trajetórias políticas bem diferentes, mas hoje mostraram um ponto em comum, que é o otimismo. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a previsão de eleição direta no caso de os cargos de presidente da República e vice ficarem vagos até seis meses para o fim do mandato. Essa norma foi criada na reforma eleitoral de 2015. A Corte também anulou a regra que condicionava a perda do mandato de políticos cassados pela justiça eleitoral ao trânsito em julgado, ou seja, até o julgamento dos recursos possíveis na última instância. De cada quatro brasileiros, um comprou pela internet em 2017. Um aumento de 15% no número de consumidores, comparando-se com 2016, segundo uma pesquisa do setor. As imagens inéditas do planeta Júpiter. O helicóptero é sequestrado e cai em área residencial de Joinville, deixando três mortos. A gente volta já, já. O presidente Michel Temer mandou hoje uma carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, depois de ter o nome dele incluído no inquérito sobre o suposto repasse de propina da Odebrecht ao MDB em 2014. Vamos ao vivo até Brasília, onde está a repórter Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite. O que o presidente Michel Temer diz nessa carta? Boa noite. Na carta, a Raquel Dodi, Michel Temer... O Brasil está entre os 38 países que têm a menor presença de mulheres no Congresso Nacional, numa lista de 190 nações. Num evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer falou sobre a igualdade de gênero prevista na Constituição. E no Dia Internacional da Mulher, 5 milhões participaram de uma greve na Espanha pela igualdade de direito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou à Justiça Federal de Brasília a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra integrantes do PT na Operação Lava Jato. Agora, caberá ao juiz da primeira instância analisar a acusação contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, além dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A denúncia contra o ex-ministro Edinho Silva, que hoje é prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, será analisada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Já a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo irão continuar se defendendo no STF. Em setembro do ano passado, o então Procurador-Geral Rodrigo Janot denunciou os petistas por organização criminosa e apontou que o grupo recebeu quase R$ 1,5 bilhão em esquemas de desvio de dinheiro. Veja em instantes, helicóptero é sequestrado e cai perto de presídio em Santa Catarina. Nos últimos dois anos, dobrou o número de pilotos mulheres em companhias aéreas. Você vai ver já já. Pelo menos três pessoas morreram na queda de um helicóptero em Joinville hoje à tarde. A aeronave foi alvo de um sequestro. Fernando Machado. O americano Donald Trump oficializou agora há pouco o aumento de impostos sobre o aço e o alumínio importados. Vários países, entre eles o Brasil, serão afetados com essa decisão. Reportagem de Ilha Rocha. 60 pessoas ficaram feridas durante um tumulto no Clássico entre Esporte e Santa Cruz, no Recife. Vários torcedores foram pisoteados durante uma ação da polícia para prender um homem na arquibancada. Testemunhas acusam os policiais de truculência, mas a polícia militar diz que agiu dentro da lei. O atacante Emerson Sheik, de 39 anos, tornou-se o jogador mais velho a marcar um gol com a camisa do Corinthians. Milhares de torcedores e ídolos do futebol se reuniram hoje em Florença, na Itália, para o funeral de David Astori. O jogador teve uma parada cardíaca e morreu no final de semana. Dois voos nacionais decolaram hoje em São Paulo, com tripulações formadas somente por mulheres. Em dois anos, o número de pilotos do sexo feminino dobrou no Brasil, mas elas ainda são apenas 3% do total de comandantes na aviação brasileira. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto